Saudações, Delis, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Belu, eu sou o Caio Nobre, estou de volta aqui com ele, galera. E aí, manos, hoje Alanios do Octógono aqui. Exatamente, rapaz, eu estou aqui com o meu querido Alanios do Octógono, Alanios Cage, rapaz, porque nós temos que falar do nosso querido amigo João Queijo, carinhosamente apelidado por nós aqui nas lives e tal, e pela galera do chat também, porque, rapaz, muito tem se falado sobre esse personagem no filme do Mortal Kombat, que até agora não deu as caras, não temos nada confirmado, nem ator, os atores lá só ficam dando pistas e tudo mais, só que, recentemente, Alanios, nosso querido Todd Garner, veio aí no tweet, respondendo o tweet de um cara, a gente nunca pode falar 100% até as empresas confirmarem 100% alguém, seja num jogo ou num filme. Pra mim, cara, no meu coração, isso indica 100%, quase assim mesmo, que o nosso querido João Queijo vai estar nesse filme, cara, mesmo que ele faça uma curta aparição. A gente vai explicar pra vocês e mostrar o que que tá acontecendo, mas antes de continuar, se você curte o nosso trampo aqui do Meia Lua, deixa o seu likezinho aqui embaixo, se inscreve aí no canal e ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, galera. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. E só lembrando, meus amigos, hoje, nesta segunda-feira, por volta das 19h, 19h30 ali, a gente vai começar uma live lá na Roxinha e vamos sortear um jogo de 150 reais pra vocês, tá? Não rolou nesse domingão, vai rolar nessa segundona. E se você ainda quer participar disso daí, basta você entrar lá na Roxinha, o link tá aqui embaixo no comentário fixado, e dá um sub lá de graça, cara. Basta vincular a sua conta do Prime Video, né, no seu Swift. E depois desse jogo de 150 reais, a gente já deve anunciar um outro sorteio pra vocês com um item muito da hora, cara. Então, não percam, tá aqui embaixo, entendeu? Vocês já sabem mais ou menos o horário das lives aí, 19h, 19h30. Então, vamos lá, meu querido Alanios, deixa eu trocar essa perspectiva de tela maravilhosa pra essa galera começar a entender o que tá rolando aqui. Antes de mais nada, eu queria agradecer ao meu querido amigo, o nosso querido amigo, né, Renan Ferraz, que está aqui do ladinho, ó. Eu já sigo esse cara, cara muito gente fina, cara muito sedoso, porque foi ele que marcou a gente no Twitter, inclusive tá aqui embaixo, aqui, ó. Nobre Caio e Raider Alanios, bonitinho. Então, foi graças a ele, cara, que a gente acabou vendo isso daqui rapidamente pra poder fazer um vídeo pra vocês. Então, Renanzão, muito obrigado aí, meu querido. E por falar nisso, é o Renanzão que é o responsável pelos próximos sorteios que a gente vai fazer de uma coisa muito da hora, hein. Então, fique ligado que a gente vai anunciar aqui no canal também no momento certo. Vamos lá, cara. O que que tá acontecendo? A galera já deve ter lido aqui, quem manja dos ingleses aí, tudo mais, né. Mas é o seguinte, esse tal de Joshua Shenout, mandou aqui, ó. Johnny Cage, ele é essencial para o Mortal Kombat. É um personagem essencial, né, para o Mortal Kombat. Então, onde diabos ele está no filme? Aí o Todd Garner vem e responde, mano. Hum, me diga depois que você assistir. Aí, veio um tal de Joe e falou. Hippie Johnny Cage, que é tipo, rest in peace, como se ele tivesse morto, entendeu? Se ele não fosse aparecer no filme e tal. Aí o Todd Garner vai e responde de novo. Sem chance. Vamos começar recapitulando as teorias. Primeiro, isso daí, né, como eu disse, é quase 100% de chance de ver o Johnny Cage no filme. Porque o próprio Todd Garner falou, me avisa depois que você vê. Mano, ele tá falando que tá lá, tá ligado? Tipo, pra mim isso daí é 99,37% de chance de ver o Johnny Cage tá lá. E aí a questão é como que ele pode aparecer lá depois dessa, entre aspas, confirmação. E só lembrando rapidinho, né, desculpa até te cortar, a gente fez um vídeo do Johnny Cage antes do trailer sair, há um tempinho atrás, trazendo um tweet do Greg Russo de 2019, dele falando que o Johnny Cage teria um lugar especial ali, entendeu? Que eles não esqueceram do Johnny e que ele estaria muito bem representado. Então é o seguinte, a gente viu que o Johnny Cage tem recebido um certo protagonismo a partir do Mortal Kombat X. Ele tem uma participação especial muito forte também no Mortal Kombat 11. Ele não é o herói, mas ele tem uma participação forte. E aí a gente começa a pensar que isso poderia ser transportado pro filme. Imaginem, a gente não sabe qual é a origem do Johnny Cage. A gente não sabe qual é a origem dos poderes dele. A gente sabe que é uma herança de família, mas a gente não sabe de onde veio. Então, meu amigo, qualquer coisa pode ser escrita ali. E aí o ponto é, a gente retorna com aquela possível teoria. Eu, no caso, eu, a gente discorda. Mas a gente não pode deixar de trazer a teoria de que o Cole Young possa ser o Johnny Cage. Principalmente porque recentemente, cara, me desculpa, eu não lembro o nome. Mas me marcaram no Twitter e falaram, mano, ele tá com a faixa vermelha igual do Johnny Cage. É verdade, mano. O Alanis comentou isso comigo. Marcaram ele, cara. Desculpa. Quem foi aí, mano? Coloca nos comentários. Ó, fui eu. Levanta a mão aí nos comentários pra gente poder dar uma olhada. Me mandaram no Instagram, cara. A fotinha assim e tal, com a setinha. Tá certo que a calça do Johnny Cage, que ele usa no primeiro jogo, não é aquela que pega a perna inteira e tal. E a do Cole é. Mas a faixinha vermelha, a calça do estilo que tá. E eu acho que ele tá usando uma sapatilha, eu não lembro bem, fugiu aqui agora. Lembra muito isso, cara. Então, se você reescreveu o Johnny Cage, assim, eu não gosto muito da ideia, mas Cage é gaiola, é octógono, tá ligado? Então, não tem como não pensar na possibilidade do Cole Young no final pegar e falar assim, a partir de agora meu nome é Johnny Cage, tá ligado? É, assim, eu até tinha visto, eu acho que foi no canal Uncaged Games, que é um canal lá de fora, entendeu? Ele faz muito conteúdo de Mortal Kombat também e tudo. Ele chegou a fazer uma teoria dessa do Johnny Cage referenciando o Cage, entendeu? Que é a jaula ali que o Lil Stan luta e tudo mais. E assim, vale lembrar que o nome do Johnny Cage real não é Johnny Cage, é John Carlton. Johnny Cage é um nome artístico. A gente não tem muita ideia ainda da questão de origens do Cole também, de onde ele veio e tudo mais. Eu não gosto, tá? Como a Alan já bem disse aí, eu não gosto dessa teoria. Eu ia achar muito bizarro, meio estranho, assim, se ele for o Johnny Cage. Então, assim, pra o Todd Garner estar falando sobre isso daqui, só se ele fizer uma participação muito especial ali, rapidinho, numa cena pós-credits ou seja lá o que for, pra ele, de fato, estar aí no filme. Fora isso, cara, eu não consigo pensar em outra possibilidade a não ser o próprio Cole Young, porque até agora eles não mostraram nada. A gente não sabia de Goro, por exemplo, até o presente momento. Cabal, a gente sabia mais ou menos ali rumores e acabou aparecendo o trailer também. A não ser que eles venham com o segundo trailer aí, como a gente acha que vai acontecer mais próximo do lançamento. Daí eles mostram alguma coisa, o que eu acho muito difícil também, que eu acho que eles vão deixar isso pro filme, cara. Cara, o Simon McCoy comentou que eles tomaram certas liberdades. Eles falaram assim, a gente mexeu naquilo que a gente achava que podia mexer. E uma das coisas que pode mexer livremente é a passada do Johnny Cage, porque não tem. É, porque não tem, sim. Tirando o fato dele ser um ator, não tem mais nada. É, a gente nunca teve uma história pregressa dele assim, quem são seus pais, de onde ele veio e tudo mais. E por que ele tem aquele poder ancestral. Raiden até fala com ele, mano, nos jogos, essa questão do poder ancestral dele e tal. Mas nunca é explicado de onde vem aquilo. E a questão do poder dele poderia ser algo que criasse essa relação dele com o Scorpion, e do porquê o Sub-Zero tá indo atrás. Porque, queira ou não, se a gente for olhar no Mortal Kombat X, né? A gente viu que o poder do Johnny Cage é um poder capaz de derrubar deuses ancestrais. Tanto que a Cassie foi lá e deu um pau no Shinnok por conta disso. Então, isso deixaria o Johnny Cage um personagem muito perigoso pra Outworld, tá ligado? Não só a Cassie Cage, como o próprio Johnny Cage bateram no Shinnok lá no Mortal Kombat X, né? A gente já zerou essa campanha desse jogo aqui 300 mil vezes. Então, a gente já viu isso 300 mil vezes. É pesada essa ideia, sabe? Porque tem muita coisa que pode corroborar com ela. Outra questão, que é essa daí, a que mais me empolga, é da participação especial do Scott Adkins como Johnny Cage, que a gente já viu, né? Que há essa possibilidade por conta daquela conversa que teve, né? Ele com o Joe Taslin ali. Não, mas você tem que voltar. Voltar como, tá ligado? Então... É, eu espero que seja isso. Isso, uma participação especial. Eu também super espero, cara. Eu também super espero. Tipo, eu espero que o Cole Young seja um personagem muito foda. Eu ainda espero, na real, Alanis, que ele seja o Cole Young, tá? Caso com a ideia de ser um personagem muito foda. Eu tenho grandes expectativas por Cole Young, como um personagem que vai estar ali... Chama de personagem em orelha? Eu não sei como que é o nome. Mas é o cara que tá ali do lado pra acompanhar a história. Ele não tá ali pra ser o protagonista, mas ele tá ali pra gente conseguir ver a história pelo ponto de vista dele. Sim, e antes da galera começar a xingar a gente aí nos comentários, só deixando claro, viu, gente? Nós não gostamos dessa ideia dele ser Johnny Cage. Definitivamente. Pra nós, isso aí vai ser muito zoado se eles fizerem. E eu acho que essa relação que ele tem com o Scorpion, igual ele vê aquela aparição fantasmagórica dele no espelho, lá no trailer, né, mano? Eu acho que isso coloca essa teoria meio que caindo por terra aí, entende? Porque eu não consigo imaginar o Johnny Cage tendo uma relação com o Scorpion dentro do jogo, por mais que ele tenha poderes ancestrais ali. Uma coisa eu acho que não tem nada a ver com a outra. Agora, seria muito mais legal se ele fosse alguém de lá. Se ele não for alguém que a gente já conhece, então que seja uma coisa legal, uma coisa que acrescente bastante ali, sem roubar a cena. Outro ponto também é a questão que ele enfrenta o Goro. No primeiro Mortal Kombat, o Johnny Cage enfrenta o Goro. Mas, enfim, não sei o que esperar. Eu não sei nem se eu espero realmente o Johnny Cage aparecer nesse filme, mas depois de um comentário desse aí do Todd Garner, cara, eu começo a esperar ver o Johnny Cage no filme, sim. E eu já espero uma surpresa, porque a gente não tá vendo nada, então qualquer momento que ele aparecer ali, a gente fala, caramba, ele tava lá mesmo, ele lá. Então vai ser um momento surpreendente. Ou como eu disse, fechou a história, ou com participação dele de alguma forma. E tem um outro ponto também, que eu acho interessante comentar. A gente viu recentemente, cara, outra pessoa que me marcou também, eu não lembro quem que é, mano, desculpa. Mas se você que estiver vendo aí, lembrar, coloque aqui nos comentários. Me mandaram o Alain Moussi, que a gente fez um vídeo dele há um tempinho atrás, comentando em um post de algum dos atores, eu acho que do produtor, não lembro quem direito, entendeu? Falando alguma coisa lá relacionada a isso. E chegaram a me marcar também em um post que menciona até mesmo o Ryan Reynolds, mano, junto com o Scott Adkins ali. O pessoal joga tanta coisa assim, que eu prefiro pensar na ideia do Scott Adkins mesmo, por conta daquele podcast lá, e porque ele é um ator foda pra caralho. Só que o Ryan Reynolds, esse nome que eles levantaram, ele é um ator foda pra caramba também, vimos Deadpool, e ele tem um quê de Johnny Cage, porque o cara é carismático pra cacete, entendeu? E comédia, e comédia demais. E comédia, entendo? Então assim, eu acho que o Ryan Reynolds toparia fácil um projeto desse, sabe? E encarnaria bem o Johnny Cage. Ele só precisaria aprender a lutar direito. É isso. Pois é. Mas é isso, galera. A gente jogou muitas informações aqui nesse vídeo pra vocês, a gente resgatou muitas teorias, colocamos algumas coisas em pauta aqui também, com base no que a gente conhece da lore do jogo, da história de origem do Johnny Cage, que é bem nebulosa, que eles podem trabalhar, brincar com isso. E agora a gente quer saber de vocês aí, cara. O que vocês pensam sobre isso? Como vocês acham que o Johnny Cage vai aparecer? Vocês pensam como a gente, que ele vai aparecer, sei lá, numa cena pós-créditos, ou fazer uma aparição bem rápida ali, e ser explorado num filme futuro, que é o que a gente acredita? Ou vocês acham que o Cole Young pode acabar sendo o Johnny Cage, que é uma teoria muito zoada, no meu ver, no nosso ver aqui, entendeu? Deixa aqui embaixo nos comentários o que vocês acham de tudo isso. A gente vai ficando por aqui. Um beijo, ó. Gostou? Você dá uma olhada no popinho esquerdo e direita. De cada um de vocês, até mais... Fumos! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto